Música Nesta segunda-feira, dia 27 de março, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina vai realizar uma sessão especial em homenagem à Campanha da Fraternidade 2023. A iniciativa é do deputado Padre Pedro Baldiceira. Este ano, a campanha anual da Igreja Católica tem como tema Fraternidade e Fome. Atualmente, 33 milhões de brasileiros estão em situação de fome e o objetivo da campanha é incentivar a comunidade a assumir suas responsabilidades, adotando o exemplo de Jesus Cristo. A cerimônia vai ser no plenário do Parlamento catarinense, às 7 horas da noite, com a participação de autoridades da Igreja, entre elas, o arcebispo de Florianópolis, Dom Wilson Tadeu Yenke. 19 personalidades e entidades engajadas e reconhecidas no combate à fome serão homenageadas. O Padre Wilson Grou, do IVG, uma organização de Florianópolis com trabalho reconhecido nesta área, vai discursar em nome de todos os homenageados. Os homenageados e ativos de Florianópolis com os homenageados. O Padre Wilson Grou, do IVG, uma organização de Florianópolis com os homenageados.